Olá meus amigos e minhas amigas, acabei de fazer um vídeo ali no pé de imbu, que até tem um zimbuzinho muito saboroso Esse aqui é o nosso amigo Manuel, tem um canal chamado Jornada do Manuel No final do vídeo vamos deixar um link para vocês se inscreverem no canal dele Ajuda o rapaz, é um amigo aqui do Pernambuco, a gente se conheceu através do canal José Maria Lima Ele me convidou aqui, ele viu meu vídeo lá onde eu fiz umas impermebrizações em um tanque lá no Ceará Ele gostou e a gente veio aqui, esses anos tem chovido muito pouco Tinha um tanque de pedra que a gente vai mostrar lá no canal José Maria Lima direitinho E não segurava água, a gente veio e segurou água, né Manuel? Graças a Deus foi um serviço espetacular E lembrando a você que acompanha esse canal do nosso amigo José Maria Lima Acompanhe, vai lá, procura esse vídeo, ficou sensacional o trabalho E graças a Deus passou a temporada do verão e ainda continuou a água para esse nosso inverno agora Gente, lembrando, agora nós vamos mostrar ali uns pés de jirimum Que lá em São Paulo é abóbora, né? Exatamente Aqui é jirimum, aqui nós no norte, no nordeste, aqui nós estamos no Pernambuco Tem o jirimum caboclo, jirimum de leite, né? E tem a morangona, né? Olha só, gente, vou dar aqui uma viradinha, gente, ó Depois eu mudo aqui a câmera Olha só, o sol tá se pondo, tá indo embora Mas, gente, mas hoje tá um friozinho, gente Aqui é frio 21 graus aqui, é frio Nós já mostramos aqui Esses milhos, esse feijão, o pé de imbu Mostramos aqui esses pés de goiaba Que tá a coisa mais linda Que secou E ele veio aqui, poldou Aqui nós mostramos esse aqui, ó E aí, ó Ele fez aqui, tem uma dica muito boa Pra poldar o pé de goiaba E agora, ó Olha que lindo, gente Aqui a chuva tá pouca Deu uma chuvinha aqui agrotada O milhozinho tá um pouco molhado ainda, ó E a água é pouca Tem canto que tá seco, hein? A terra tá enxuta Mas, olha aqui, ó A polda que ele fez aqui, ó São três carreiras de goiaba É, ele passou aqui uma dica Como não fazer a polda, ó Aqui ele passou pasta de dente, foi? Pasta de dente Era o que tinha No momento era pasta de dente Aí eu passei a pasta de dente Mas se você tiver tinta acrílica Você também faz o mesmo procedimento E passa em cima Agora, Manoel, vamos lá pra o Pra o pé de... Girimum Pra o pé de Girimum Pois é, gente Vai lá, se inscreve Aqui, ó Aqui que legal Isso aqui, gente Vocês sabem o que é isso aqui? Comenta aí Eu não vou falar o nome, não Comenta aí Se vocês não souberem Eu vou deixar nos comentários Pra vocês aí, ó Olha só Isso aqui, gente É muito gostoso Na carne, no feijão É uma maravilha isso aqui, ó Porque agora nós vamos lá Comenta Que eu vou deixar o nome Nos comentários aí, ó Agora, esse milho aqui, Manoel Ele vai ficar bom Com uns 40 dias Mais ou menos? Eu acredito que de 40 a 45 dias Ele já tá Já tá ficando já Com boneca, né? Que a gente chama de boneca, né? Uhum Então vamos lá pro Girimum? Vamos, vamos Olha só, gente A paisagem muito linda Maravilhosa Gente, eu fiquei maravilhado Porque eu vim aqui Uns dias Uns... Tá com quanto tempo que eu vim, Zé? Manoel, tá com um ano já? Um ano Um ano e quatro meses Olha aqui Manoel, o reflexo do sol, Manoel Tá fazendo uma imagem muito linda, rapaz É mesmo Maravilha Gente, eu amo o Nordeste Eu sou de São Paulo Porque eu fui pra lá Fugindo da seca E construí família lá, Manoel E agora não tem como voltar Mas, gente Quando chove, gente Olha que maravilha aí, ó Olha só, gente Aqui o pé de Girimum Manoel, olha aí, ó Eu queria perguntar Se você queria ver o pé de Girimum Com o Girimum Ou sem Girimum? Não, nós vamos ver os dois Os dois Gente, olha só o talo disso aqui, gente Olha, o talo que eu falei Esse aqui, ó Gente, essa terra Olha, esse pedacinho de terra aqui, ó Esse pedacinho de terra aqui Se tivesse água pra fazer irrigação Durante o ano todinho Aqui deve dar o quê? Deve dar uns 40 por 50 Daqui dava pra criar uma família, gente Olha aí, ó Vamos lá Vamos mostrar aqui, ó Manoel, eu... Aqui, ó, vamos lá Cadê o pé de Girimum aí? Onde tem Girimum? Aqui não tem Girimum Esse aqui é os pés mais novos, né? Esse aqui são os pés mais novos Mas eu queria mostrar pra você aí Que talvez não conhece o procedimento de uma rama de Girimum Uma semente só Ela... Ela produz uma raiz mestre E nessa daí deve sair de 60 a 70 galhas Ou seja, filhote Vou mostrar pra você aí Zé, olha só aqui Olha aqui Já tá nascendo, né? Olha aqui, olha Olha aqui, olha Cada... Cada uma folha Sai uma filha Ou seja, um filhote de rama Tá vendo aí? Essa aqui é a mãe E essa daqui é uma filha Aqui é mais uma Aqui é mais uma Então, cada uma folha Nasce uma filha Vamos dizer assim pra você entender Cada uma folha Então, não faltando água Na raiz dela Ela vai crescendo Dando fruto E saindo as filhas Pra dar fruto Como fosse mãe Filha e neto Pra você entender Como que é a genética De qualquer uma planta dessa Olha só, gente Então aqui nós vamos a caminho aqui De outro Girimum Aqui, olha Aqui o milhozinho aqui já tá maior Esse milho aqui já tá penduando Quando for daqui uns 15, 20 dias Se tiver chuva, gente Já tá pondo boneca, hein? Olha aí, ó Quando ele... Quando ele começa a sair Que a gente chama de pendão, né? Quando ele começa a sair o pendão É a hora que ele tá querendo água No solo Se não chover, perde, né? Se não chover, perde Não sai nem a boneca Porque a boneca de milho sai aqui, olha Olha aqui, olha Olha aqui, tá vendo aqui? Olha aí, uma coisinha de nada Olha aqui São duas espigas que dá, olha Uma aqui, outra aqui Mas se não chover Ele não vai dar que preste Gente, é muito gostoso Andar no número, ó Estamos chegando aqui Nos pés de Girimum Temos que ter cuidado Pra não machucar os galhos, né? Olha só, gente O Manuel já achou um Girimuzinho ali, ó Aqui tem um pés de Girimum grande Mais velho, olha aí, ó Olha, ó Foi plantado primeiro aí, ó Eu perguntei pro meu amigo José Maria Lima Se ele queria ver O Girimum grande primeiro Ou menor Lembrando a vocês Que o Girimum, ele existe Uma fórmula de Genética Se tiver sol Ele produz mais Com terra molhada, lógico E se tiver chovendo Ele segura A asfro cai Mesmo sendo fêmea Ela cai Porque ela quer sol, né? Ela quer vitamina D Pra segurar o fruto Se não tiver Vitamina D e terra molhada A fruta morre Cai a fruta Eu vou mostrar pra você Um Girimuzinho aqui Pequenininho Que esse não cai mais Olha aí Tá vendo aí? Olha só que lindo Esse aqui deve ter No máximo uns 4, 5 dias, né? Esse aqui tem mais ou menos 6 dias 6 dias, né? 6 dias Porque tá faltando terra molhada Se você olhar aqui Olha como é que tá a terra Seca, seca, meu Seca Esse porquinho molhado Foi que choveu agora de tarde Uma garuazinha Ele molhou aqui Tá molhado aqui Deu uma garuazinha agora de tarde E molhou em alguns lugares Mas a terra mesmo tá seca Terra seca Agora, Manoel Vamos pro Girimum grande Agora A gente tem que mostrar O pequeno primeiro Olha o tamanho das folhas Isso aqui é um pé de cajueiro Ele quando No verão Ele seca as pontas Aí depois vem a chuva Começa a brotar E já tá nascendo As florzinhas ali Mas aí Olha só, gente Pra vocês verem É tão provável Que tá sem chuva Que tem lugares Que o milho Tá murchando aí E o Manoel Já sumiu, gente Eu fui mostrar aqui O cajueiro Ele sumiu Cadê você, Manoel? Tô aqui Tô aqui Vamos lá Já deixando o like aí, gente Se inscreve no canal Do Manoel Pra ajudar ele aí Se você gostou Desse vídeo Que eu estou junto Com o meu grande amigo José Maria Lima Vai dando o like aí No canal dele E também Indo lá no canal Jornada do Manoel Isso Nós vamos deixar Você vai deixar um comentário E vai deixar o link Do seu vídeo lá E você A pessoa só clicar no vídeo E se inscreve, né? Se inscreve, exatamente Isso Aqui tem muitos jirimuns De vários tipos De vários De tamanho também E antes que você mostrar Eu já achei uma aqui, ó Você passou aqui Eu achei um ali, ó Achei outro ali, ó Esse aqui é o jirimun de leite, né? Jirimun de leite Olha só, gente Que lindo Olha só, gente Se aqui chovesse, gente Nesse Num espacinho De poucos metros quadrados Dá pra pessoa Até fazer Fazer uma safra Pra vender, ó Aqui temos um, ó Ali no galho, ó O Manoel não viu, ó Mas aqui tem outro aqui, ó Pequenininho, ó Aqui se eu virar pra cá, ó Sem tirar o pé do chão Tem outro aqui, ó Olha só Esse aqui é novinho Deve ter uns 4, 5 dias Deixa eu ver se eu acho Olha o tamanho desse aqui, gente O Manoel não achou, não Mas eu já achei, ó Olha só Olha só, gente Olha o tamanho desse aqui, Manoel Ó Aqui, ó Véia Isso aqui, ó Esse aqui Esse aqui já dá pra Ó, isso aqui, gente Se você cozinhar ele E comer com leite de vaca, gente Ou então com leite de caixinha Mas o leite de vaca A gente que é nordestino Achar melhor Olha só, gente Que fantástico isso aqui O Zé tá achando jirimun Mais rápido do que eu, hein Olha só Isso aqui dá uns 6, 7 quilos, né? Aqui deve estar mais ou menos Eles são pesados, né? E deve estar mais ou menos Uns 9 quilos 9 quilos, gente? Tudo isso? É, tudo isso Manoel, eu vou ver se eu acho mais, hein? Não, 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 senhor Tem que encaixar só eu Ah, o Manoel que tá aqui Um monte de dino Eu cheguei hoje Vamos lá, gente Rapaz Tem que ter lugar pra não pisar nos galhos, gente Pra não Porque se pisar nos galhos Vai quebrar, machucar Olha, senhor Ah, Manoel Esse aí tá maduro já, né, Manoel? Aonde? Esse aí Debaixo do seu joelho aí, ó Rapaz, olha aqui Rapaz, olha Esse aqui Aqui, gente, olha só Olha Esse aí tá no ponto de De ir pra panela, né? Esse aqui foi reservado Pra tirar cimento Pra 2023 Ah, é? Mas Não, aí ele tem que ficar bem amarelinho, né? Aí tem que deixar ele aqui Não, então deixa ele Ele tem que secar, né, no pé, né? Tem que secar a rama No rama, né? Eu vou mostrar pra você Qual o segredo do rindimundo Não, não mexe dele, não, moço Não, eu só vou Você encontra o talinho dele Pra mostrar pra você Quando é que o rindimundo tá maduro Sei Mostra aí Ó Olha o segredo aí, gente Eita, quebrei aqui, hein Ó Tá vendo esse talinho aqui? É a genética do jirimum Aqui é aquele Que ele dá orientação Pro Pro dono do jirimum Só quem é agricultor Assim de muito tempo Assim que Sabe Não precisa nem ser Inger a grama, né? Não, não Olha Aqui quando isso aqui seca Quando seca isso aqui O jirimum Está de vez Pronto pra você Tem que secar, né? Tem que secar Manoel, eu tô vendo Se tu acha mais algum Manoel Não, eu tinha três jirimum juntos aqui Eu queria mostrar pra você Mas parece que eu me perdi aqui É que eles são verdes Da cor da rama, Manoel Vamos lá Gente Olha, eu tô gostando muito Eu vim de São Paulo, gente Comprei lá uma passagem Parcelei em dez vezes Mas tá valendo a pena, gente A alegria é muito grande Quando você é do Nordeste Do Norte, gente Passa muito tempo em São Paulo Vem uma plantação de milho E é porque aqui, gente Tá com pouca chuva Esse milho não tá muito bom Porque não tem quase chuva Vocês veem que lugares Ele está grande O lugar tá pequeno O Manoel já achou Tá ali, Manoel? Olha, gente Olha, gente Vai ajudando esse canal Do meu amigo José Maria Lima Ele está aqui Na região do Agreste Pernambucano E eu tô muito feliz De ele ter saído de São Paulo Pra ver essa riqueza Porque da outra vez Que ele veio Isso aqui era tudo seco Tudo seco Mas tinha passado fogo, né? Mas Jesus Ele mandou água pra nós E dá uma olhada aqui Quantos? Olha só, gente Olha Três girigões Mas, rapaz Pertinho do outro, hein? Rapaz, isso aqui Como tá bem amarelinho Isso aqui, gente Isso aqui se sai na foto É porque Eu vou postar esse vídeo aqui Olha, gente Olha só Vou virar aqui, ó Calma aí Calma ali pra não quebrar Olha, ó Esse aqui é mais Olha só, gente Olha, ó Três giros e um Olha só Isso aqui tá gravando Eu vou tirar uma foto aqui Olha que legal Tirei uma foto legal Olha só Essa foto aqui Maravilha Esse vídeo aqui Eu vou postar com o senhor Em São Paulo, eu acho Porque eu quero pôr essa foto aqui Olha só Esse aqui tá quase no ponto, né? Esse aqui Já tá quase no ponto, olha Quer ver? Cadê a raizinha dele aqui? Cadê o talinho dele? Esse aqui Ainda não está, olha Você pode até pensar que tá Mas não tá É por causa do sol muito forte Olha aqui a telinha dele aqui Cadê o talinho dele aqui? Olha Esse aqui, olha Não tá secando Ele tá começando a secar a ponta dele Olha aí a diferença aqui Olha já, tá vendo? Tá vendo aqui? Olha Vou botar assim pra você ver Olha lá Aí ele vai secando de cima pra baixo Tá vendo? É Manoel, por que que deu três juntos? Porque a galha, ó Tem uma galha que vem pra cá E outra galha vem por aqui, ó Passou por baixo dela Esse daqui é um Uma semente diferente Desse dois daqui Esses dois daqui são irmãos Esse aqui são irmãos, né? São irmãos São duas raízes São duas ramos Mas são irmãos os dois Olha aqui, Manoel Pra cá tem mais aqui Tem mais aqui Olha só que beleza, gente Olha que maravilha aqui, ó Esse aqui é outro É de outra qualidade? Esse é outra qualidade Já comi desse aqui essa semana Porque tá amarelinho assim Mas não quer dizer que tá bom ainda não, né? Não, não, não Aqui pra cá, gente Temos mais Ó o plantio Manoel Pra ali ficou mais, ó Tem muito, ó A gente passou aqui Mas se eu for pra cá devagarinho Pra cá tem muito giro de mão, ó E é Olha, ó Pra cá tem mais ali, ó Mas esse aí não tinha visto ainda não Não? Aqui Ali tem mais um ali, ó Onde, onde, Zé? Ali, ó Onde? Ó, Zé, eu não tinha visto isso aí, Zé E pra ali eu acho que tem mais, seu Vi Mas não tem problema não Porque ele tá meio Tá meio cheinho de rama Deixa aí pra lá, né? Deixa aí pra lá Vamos pra cá, gente Vamos mostrar aqui Olha, Zé Eu queria falar uma coisa pra vocês Zé O ano passado Ó o sol Ó o sol O sol tá indo embora Tá indo embora O ano passado Eu preparei esse pedacinho aqui pro meu irmão Pra ele plantar esse ano O que aconteceu? Quando eu cheguei aqui Tem uma rama de girimum Mano, vai pra ali porque é pra ficar contra o... Isso, agora tá bom Isso, aqui, ó Exatamente Volta aqui pro meu amigo de novo É com você, Manoel Vamos lá Opa, vamos lá com interesse O ano passado Eu estive aqui preparando isso aqui Se você for lá no canal Jornal do Manoel Você vê eu preparando isso aqui Cotando a palha do milho seca 45 graus Me lembro como fosse hoje E eu encontrei aqui Um pé de girimum Ele sem vida Como que sem vida? Quase morrendo por causa do calor Mas ainda respirava com aquela dificuldade E eu comecei a colocar água Preparando, preparando, preparando Botando água No decorrer da esfera que eu tava aqui E ali Nasceu mais uma semente Que eu não esperava Aí ficou O velho E ficou a semente nova que nasceu E daí por diante O meu irmão começou colocando uma aguinha É todos esses frutos que você tá vendo agora É do ano passado Ainda? Do ano passado? É Esse pé de girimum é do ano passado ainda? Do ano passado Ele veio aguando Porque foi aguando e ele foi Recoveirando Ah, então é por isso que Já tem girimum aqui Porque o pé já é antigo, né? É, porque As pessoas aí plantaram Não tem girimum Eu sou o único que tem girimum É que nem aquele que nós mostramos É desse ano, né? É desse ano Ah, viu? Não tem ainda Tá vendo? Ah, sim, tá estranho É isso aí É aquele ditado, né? Quem planta, colhe, né? E quem cuida tem, né? Eu queria falar algo assim Diferente, mas tem tudo a ver Se eu cuidei de algo que já tava querendo morrer Do mesmo jeito É o seu casamento É o seu casamento É o seu relacionamento É um amigo que você possa ter Você tem que cuidar com sinceridade É só O canal Zé Maria Lima O canal Rob do Zé aqui já tá dando até dicas É isso aí mesmo Se você cuida Você cuida Você vai ver que as coisas melhoram Entendeu? E se você não cuida Murcha e morre Assim era Esse pé de girimum Beleza, beleza Então vamos sair por aqui Aqui tem mais dois Vamos aqui Finalizando aqui o vídeo Depois tem mais vídeo pra vocês E é só vocês se inscreverem no canal Pois então A gente deixamos aí Vamos deixar aí o link do canal pra vocês Do nosso amigo Jornal Do Manoel Ele tem que dar a saídinha Rapidamente E é isso aí Se inscreve pra ajudar Um forte abraço Fui Tchau minha gente